Parei de comprar pizza, agora só faço assim, em apenas 10 minutos. No liquidificador vamos adicionar 2 ovos. Em seguida você vai adicionar 1 1⁄2 xícara de óleo. Adicione também 2 xícaras de leite. Lembrando que a minha xícara é de 240 ml. Feito isso, você vai tapar e deixar bater por 2 minutinhos. Está pronto. Agora vamos adicionar 1 1⁄2 colherzinha de sal. Adicione também 1 colher de fermento químico. Depois você vai adicionar 2 xícaras de farinha de trigo. Adicione a farinha aos poucos. E vamos tapar e deixar liquidificar muito bem. Adicione o restante da farinha. Vamos tapar e deixar bater novamente. Aqui já está perfeito. Nossa massa já está pronta. Agora você vai adicionar toda a massa em uma forma pintada e enfarinhada. Agora você vai dar uma bela batidinha desse dia e em seguida você vai levar para o forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 15 minutinhos. Pegar um gafo e vai fazer o forno desse jeito aqui, está vendo? Para o molho entrar, ok? Pronto. Em seguida você vai adicionar 300 gramas de molho de tomate. Vamos espalhar muito bem. Pronto, já espalhei todo o molho aqui sobre a massa. Agora vamos começar a rechear a nossa pizza. Vamos colocar 300 gramas de presunto. Agora vamos adicionar 300 gramas de queijo. Agora vamos adicionar calabresa. Aqui eu estou usando meio bom, cortei rodainhas assim. Depois você vai adicionar um tomate cortado em uma delas. Vamos levar para o forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 20 minutinhos, até esse queijo derreter. Olha, a nossa pizza já está pronta. O cheiro está maravilhoso. Olha, que delícia. Olha, que massa fofinha. Hummm. Olha, que massa fofinha. Obrigado.